Início de ano é início também de volta às aulas. A gente vai conversar com o Daniel Nunes, que é responsável pelo transporte, para falar para a gente como que está o preparativo para a volta às aulas nesse ano de 2019. A gente sabe que muitos alunos aqui dependem do transporte escolar, dependem dos ônibus para poder ir para a escola e tal, mas todo ano é aquela correria. A gente quer saber como é que está realmente a preparação desses ônibus para a volta às aulas nesse ano de 2019. Daniel, os ônibus já estão passando por vistoria para que possam voltar às aulas tranquilo. Bom dia, Mário. Sim, está tudo certo já. Estamos levando para o Detran, estamos fazendo as vistoria, estamos trocando tudo. Vai ficar tudo certinho já para o início do ano letivo de 2019. As aulas nas escolas municipais ainda não têm data definida para voltar, mas mesmo assim, os ônibus já estão passando por reparos e até mesmo alterações. Alterações essas que são exigidas pelo Detran para a segurança dos alunos. Além dos ônibus do município, a Secretaria Municipal de Educação sempre terceiriza o transporte escolar. Esse ano não será diferente. Temos frota terceirizada também. E estão aptos? Já estão todos aptos. Temos um... Obrigado.